O Rodada NBA está no ar, apresentado pela Budweiser. Deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se em nosso canal. Eu sou o Marcelo Gomes, o melhor basquete do mundo, pé de passagem, com nove jogos na noite desta sexta-feira. E a primeira parada em Washington. Para Cavs e Wizards, Jared Allen continua voando alto. O pivô do Cleveland marcou 28 pontos, além de 13 rebotes. Darius Gallen teve grande atuação com 32 pontos, 10 assistências e 8 rebotes. Depois de um primeiro quarto equilibrado, os Cavs abriram boa diferença no segundo período. Washington chegou a ficar mais de 7 minutos sem pontuar na partida. O rival disparou. Os destaques dos Wizards vieram do banco Danny Avdia com 16 pontos e Raulzinho, que jogou 22 minutos, anotou 13 pontos e deu 4 assistências. Quarta vitória seguida dos Cavs, 116 a 101. Sem Adebayo e Butler, Kyle Lowry assumiu a liderança do Miami contra os Pacers. Ele fez 26 pontos, 9 assistências. Sua melhor marca na temporada. Além dele, Duncan Robinson apareceu muito bem com 24 pontos no duelo. Karis LeVar com 27, recorde pessoal de pontos na atual edição. Brogdon e Sabonis diminuíram a vantagem no placar. Só que o jogo mais consistente de Miami garantiu a vitória segura e sem sustos. Em Indianapolis, Heat, 113 a 104. Carl Anthony Towns fez o aquecimento, mas como está contundido, não jogou contra os Nets. Mesmo sem ele, o Minnesota viveu bons momentos em um jogo super parelho em Nova York. Anthony Edwards que o diga. O duelo teve 26 trocas de liderança e os Nets foram para um intervalo na frente. 30 pontos, 10 rebotes, 6 assistências para Kevin Durant. D'Angelo Russell anotou 21 pontos para os Wolves. Com pouco mais de 4 para o fim, Patty Mills colocou Brooklyn de novo em vantagem. E Duran garantiu a vitória. Deu Nets 110 a 105. O Houston recebeu Orlando no Texas. Cole Anthony comandou o Magic em pontos. 26 e o seu time terminou o primeiro tempo na ponta. Os Rockets reagiram. Ótima noite para Christian Wood, que bateu 20 pontos e pegou 14 rebotes. Anthony empatou no minuto final. Então, Eric Gordon, cestinha do Houston com 24 pontos, decidiu. Vitória dos Rockets, 118 a 116. Os Mavs de Luka Doncic jogaram contra os Pelicans, também no Texas. Tontic ficou próximo de um triplo-duplo com 21 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. New Orleans assumiu a liderança definitiva nessa infiltração de Brandon Ingram. Ingram chegou aos 24 pontos, 8 rebotes e 12 assistências. Show do camisa 14 dos Pelicans. E vitória garantida. New Orleans, 107 a 91. Em Atlanta, Trey Young e os Hawks, frente a frente com Joel Embiid e os Sixers. 28 pontos e 12 rebotes para Embiid. Philadelphia fez um ótimo primeiro quarto, com direito a esta linda sexta de Seth Curry. Atlanta venceu o segundo período. Young chegou aos 25 pontos e 10 assistências. Na volta do intervalo, os Hawks se mantiveram à frente. Os Sixers reagiram nos minutos finais com o Seth Curry. E Embiid colocou o seu time na liderança e no caminho para a vitória. Filadélfia 98 a 96. O Jazz atuou em seu ginásio contra o Boston Celtics e liderou toda a primeira metade de partida. Donovan Mitchell anotou 34 pontos com 6 bolas de 3. Os Celtics, aos poucos, cortaram a diferença. Jason Tatum marcou 16 dos seus 37 pontos no terceiro quarto. E ele lutou até o fim com jogadas como essa. Mitchell apareceu novamente. Mike Conley selou a vitória para Utah. LeBron James retornou depois de perder uma partida por causa do protocolo de proteção e saúde. E começou o clássico de Los Angeles entre Lakers e Clippers com tudo. O equilíbrio não durou muito. Os Clippers cresceram com Paul George. 19 pontos, 9 assistências e 8 rebotes para ele. LeBron anotou 23 pontos. Anthony Davis chegou aos 27. Marcus Morris alcançou 21 pontos com 6 bolas do perímetro. Os Clippers não permitiram que o rival liderasse em nenhum momento da partida. Kennard e Morris garantiram a vitória. No Staples Center, Clippers 119, Lakers 115. Devin Booker desfalcou o Sands no jogo mais aguardado da noite contra os Warriors. Stephen Curry acertou 6 bolas de longa distância. 23 pontos no total. Golden State jogou em casa. Abriu vantagem com muita intensidade. Deandre Ayton foi o cestinha do Sands com 23 pontos. Stephen Curry converteu cestas de todos os cantos, também batendo contra a defesa. Curry procurando pegar o Browder. No último quarto, os Warriors dispararam. Ponto final na sequência de 18 vitórias seguidas do Phoenix Sands. Deu Golden State, 118 a 96. Os Nets estão em primeiro no leste com 16 vitórias. Os Cavs aparecem em sexto. Atlanta Hawks agora é o décimo com 12 resultados positivos. No oeste, Golden State na liderança. Os Sands estão em segundo com uma derrota a mais em relação ao líder. Os Clippers venceram o clássico e ocupam a sexta posição. Quinta vitória seguida do Houston. Décimo quarto na conferência. Aqui em nosso canal, você também confere o Top 10 diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Amanhã tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.